O Jânio Emanuel falou que o PCA é um partido familiar, vive do fundo eleitoral, etc. Reproduzindo, de uma maneira servil, as calúnias do Reinaldo Azevedo do PSDB. Isso aí confirma, para mim, uma coisa que eu já tinha visto anteriormente, que é o seguinte, esse rapaz, que se apresenta como teórico, marxista, apesar que, na minha modesta opinião, ele não entende nada do assunto, ele é um garoto de recados do Reinaldo Azevedo. Eu acho que é uma conduta absurda dele fazer essas calúnias. Ele faz isso daí porque ele sabe que nós não vamos pegar o vídeo dele, levar no tribunal e processá-lo. Porque se a gente fizer isso daí, não só nós vamos ganhar, como que nós vamos tirar uma grana preta dele. Digamos assim, vamos tirar uma grana dele porque ele não tem grana preta. A grana dele é pequenininha. Assim como o Reinaldo Azevedo. Se nós fôssemos o PT que processa, por exemplo, um monte de gente ia parar na barra do tribunal e ia perder. Vocês não processam por quê, Rui? Nós não processamos pelo seguinte, nós temos como orientação, na atual situação política, que é muito delicada, defender a liberdade de expressão integral. Que nós achamos que no Brasil não é que ela está bem assada. Ela está destruída numa parcela muito grande. Eu não sei se você viu aí uma lei que deveria ser objeto muito grande de preocupação de todos nós. Que é que o TSE está querendo impor aí que durante as eleições os canais políticos no YouTube não podem ser monetizados. Isso é um crime. É uma coisa de uma verdadeira ditadura. Eles vão alegar que isso é contra os bolsonaristas, mas a cá entre nós. Vamos supor que essa lei atinja o PCO, o DCM, o 247. Contra a esquerda, vai ser uma senhora paulada. Contra os bolsonaristas, vai ser um refresco. O bolsonarista recebe dinheiro da burguesia, de empresas, de capitalistas. O Rui envia superchats. Se você tiver curiosidade de um dia participar, dar uma olhada no... Como eram as lives, por exemplo, do Tessa Livre, do Alan Rodrigues, os superchats são esses de R$ 1.500, R$ 2.000. Porque o cara que quer financiar, inclusive é uma lavagem de dinheiro perfeita, né? É pouco, mas se você juntar... Por cada live o cara tira R$ 20, R$ 30, R$ 40 mil, está resolvido o problema. Exatamente. E são capitalistas que pagam isso. Nenhum cidadão comum vai dar R$ 1.500. Imagina! Agora, se baixarem a lei, quem é que vai sofrer? Vai ser os bolsonaristas? Não, vamos ser nós aqui. Por isso que nós temos uma política de defender, assim, ao extremo a liberdade de expressão. Porque nós vamos ser as grandes vítimas. E esse negócio do TSE é uma preocupação. O STF, você fala. Não, é o TSE. Ah, tá. O Tribunal Superior Eleitoral. Seria para as eleições. Quer dizer, durante uns dois meses, aproximadamente, três meses, os canais políticos ficariam totalmente desmonetizados. Você imagina uma situação como essa? Nós, por exemplo, não vamos continuar, lógico, mas nós vamos ter um monte de problemas para financiar. Alguma parte do nosso financiamento vem do público mesmo, do público do canal. Por isso que nós não somos a favor. Nós não queremos entrar nessa seara aí. Não fosse por esse motivo aqui, a gente processaria todo mundo. Jones Manuel, Juliano Medeiros, a Márcia Tiburi falou que nós estamos sendo pagos pela extrema-direita. O cidadão aí, o Reinaldo Azevedo, Revista Veja, essa revista Oeste, todo mundo decidiu caluniar o PCO. Pois é, todo mundo agora... O PCO é rico. Pois é, virou a geni, né? Mas não, mas tem muita gente que apoia também, não é assim. E o apoio cresce também, o apoio não diminui, o apoio cresce. O pessoal começa a ver a bandidagem e o apoio cresce. Mas aproveito aqui para deixar o negócio. Esse negócio de que o Talibã é o PCO que leu pouco, eu achei muito bom. Eu não acho negativa para o público em geral a comparação do PCO com o Talibã. Eu tenho certeza que muita gente da classe operária, outros falam... Para eles, o Talibã é um pessoal muito fera, que foi lá, enfrentou os Estados Unidos e voltou para correr. Então, o pessoal é muito fera. Eles não entram muito nessa seara de qual é a ideologia do Talibã. Agora, eu acho lamentável da parte da esquerda que a esquerda não tenha adotado uma posição antiimperialista. Pelo contrário, muita gente adotou uma posição de defesa do imperialismo. Essa é uma coisa que, inclusive, meio que tira a pessoa do campo da esquerda. Porque como é que você pode ser de esquerda se você é a favor do imperialismo? Mas o ruim... É o pior regime que existe no mundo. Não é porque desapareceu do léxico da esquerda palavras como socialismo, imperialismo, marxismo. Você desapareceu. Eu gosto muito do pessoal do PCO, tenho muitos amigos lá, mas eles agora são verde e amarelo. Eu vejo até na publicação oficial deles. Então, é verde e amarelo 65. A questão do socialismo, do comunismo, do marxismo, se tornou uma coisa envergonhada por parte da esquerda. É a pressão da ideologia.